... Como é que é isso? Palabras O que é isso? 2 pessoas Golubi tem em todas as coletivas e o lugar é o lugar de estar em casa se você não vai ver o lugar se você não vai ver o lugar não vai ver o lugar aqui está muito largo e você quer dizer não sei não sei O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL